Olá a todos, e em particular aquele senhor da Huawei que assistiu ao meu vídeo de análise a este equipamento, o Watch GT. Ele viu esse vídeo do Isto está ligado e optou por resolver todas as falhas que eu tinha apontado. Isto é uma história verídica, tanto assim que ontem mesmo a Huawei anunciou este novo equipamento. É o Watch GT 2 e este sim é um smartwatch. Olá, o meu nome é Rui Tocayana, isto é o Isto está ligado e agora vamos abrir uma caixinha. Muito fixe. Vou já tirar-lo, tem aqui um pulo, vou tirar, tem mais o quê? Ah, tem uma bracelet extra, esta em borracha, para quem preferir, manual de instruções, um cabo USB-C e este, claro, é o carregador. É aqui que poisamos o relógio para carregar a bateria. E agora sim, vamos tirá-lo daqui. É este, o Watch GT novo e este é o Watch GT antigo, já agora também posso pôr assim. Quanto ao aspecto, há que sublinhar que aqui o Watch GT 2 tem uma moldura bastante mais fina e muito menos saliente, ou nada saliente, face ao vidro, em relação ao Watch GT original. Mantém-se os dois botões e mantém-se também uma outra coisa que é a autonomia. Este até vem com um novo processador, um Kirin A1, desenvolvido agora recentemente para este relógio. Mas a verdade é que em termos de autonomia, a Huawei também esticou um bocadinho mais da bateria deste e o que acontece é que consegue manter as duas semanas em teoria de autonomia. Duas semanas em teoria, uma semana na realidade e a utilizá-lo para uma série de atividades é possível fazer. O que vou também já anotando é que me parece ser um pouco mais fino este em relação ao Huawei Watch GT original. Mantém também o GPS, isso é outra boa notícia. E o mesmo se passa com as bracelets. É, esta é daquelas que se tira facilmente, uma ideia introduzida neste equipamento e aqui também é precisamente a mesma coisa. Este metalzinho, esta pecinha de metal que aqui está, permite recolher os pinos e pô-lo com facilidade, trocar a bracelet deste equipamento por esta ou por outra qualquer. É escolher aquela que mais se gosta e passar a usar. Bom, e então o que é que traz de novo este Watch GT 2 face ao Watch GT? Começar talvez pelos telefonemas. O anterior só deixava rejeitar a chamada, não atender. Este aqui permite que atendamos um telefonema. Outra coisa que eu tinha apontado como grande falha e que também está resolvida. Já é possível controlar a app de música, seja ela ou Spotify, seja qualquer outra, presumo eu, através do relógio. A Huawei demonstrou isso mesmo na apresentação que fez ontem em Munique. E também disse-se que ele agora tem espaço de armazenamento. Era outra, a terceira falha que eu apontava a este equipamento. É que não tinha, não podíamos pôr aqui músicas para depois ir correr, andar de bicicleta, treinar. Bom, já é possível. Tem espaço para 500 músicas, o que quer dizer que dá perfeitamente para fazer uns bons quilómetros sem ter que levar o telemóvel na mochila ou no bolso. Com estas três alterações, o senhor da Huawei respondeu às minhas principais críticas, ao Watch GT 1, todas atendidas aqui, muito bem. O que quer dizer que este relógio tem mesmo muito potencial. Tem também uma novidade que me estou a lembrar agora, que foi anunciada ontem por Richard Yu em Munique, na apresentação do Mate 30, mas também deste relógio, é que vem com mais dois desportos. Ele já tinha uma série deles que podemos escolher quando vamos treinar. Agora tem mais dois, eu penso que são todos indoor. Um deles é ramo, mas não me lembro bem do outro. Também tem mais uma série de treinos específicos dentro de cada desporto que podemos acionar. Portanto, também por aí há novidades. E pronto, fico por aqui. Este é o Watch GT 2, o novo smartwatch da Huawei, a marca chinesa que promete pô-lo à venda no próximo mês, por um preço que vai rondar os 250€. Quando tiver dado mais umas voltinhas com ele, eu voltarei aqui para fazer uma análise mais aprofundada. O meu nome é Rui Tocayana, isto é o Isto Está Ligado e penso que já saberão. É boa ideia deixar likes, comentar e também subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.